Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei lacoste, indomável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei lacoste, indomável Regula feita, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique acostumado, usa grife Cheio de mar, se abriu meu coço